Bom dia, bom dia! Já iniciando o vídeo aqui com ele, Guel. Estou indo na rua, né gente? Resolvi milhares de coisas. Vou passar desse amigão na escola, pra depois ir resolver as minhas coisas, né filha? Sim. Por aqui tá cedinho ainda, o dia tá lindo, lindo, lindo. E é isso, vamos que vamos. Oi, Nen, tudo bem? Segunda parada, Céase, gente. Tô aqui com os algodões, por quê? Tô tirando a tinta da minha perna, que eu estou pintando, né? Como vocês viram no vídeo anterior, né? Estou pintando e hoje já tô na segunda parada. Jéssica tá aqui, ó. Bom dia! Todo mundo com cara de sono. Aqui parece um sexto, mas não é sexta. Hoje que eu tô gravando pra vocês esse vlog, é na quarta. Aí a gente tá aqui, vem porque a gente, primeira coisa, né? Nosso trabalho, né? Depois a gente pensa em comprar alguma coisa pra gente. Aí a gente vai comprar nosso material pra trabalhar sábado e no domingo, e é isso. Aí vou compartilhar pra vocês aqui o que a gente vai estar comprando hoje. Aí começamos, ó. Pegamos aqui, ó, paçoca, tá? Farofa de amendoim. Aí essa daqui tá 15. É pra estação de açaí, né, Jéssica? É isso. De açaí, de sorvete, não só açaí, né? Não, é sorvete, sorvete e açaí. Sorvete e açaí, tá? Então a gente vai pegar algumas golosinhas. Algumas... Desculpa, gente. Algumas já tem em casa e outras a gente precisa comprar. Tem mais jujuba. Vamos lá, acho que lá da ponta é mais barato aqui, Jéssica. 8,35. E essa? Eu acabei de ver, mas é de 7, não? 7,98. Mas é azedinha essa. 7,88. Esse aí mesmo, granulado. Hã? É granulado aqui. Esse aqui, você vai me dar um pequeno? Bom. Usamos chocolate aqui, ó. A gente sempre compra por aqui, tá? Esse daqui, ó. Tem esse aqui de avelã. Aí é 3,255, que é top record. Esse aqui é maravilhoso, tá? A gente usa na estação do Crepe. MM. A estação criança ama isso, né, gente? Ou é o seu? Não, tem. Tá no preço mesmo. Esse maior aqui, gente, ó. De 1 quilo. Aí tá 28. Mas esse menor aqui, ó. De 500 gramas, né? Tá 15,23. 14,50 se for dinheiro. Nossa, dinheiro? Aqui, Jéssica. Tem esse aqui mais... Ah, não. Uma coisa. Ah, não. Esse aqui... Leite em pó para estação de açaí e de sorvete também. E tá aqui as nossas comprinhas, gente. Pegamos 3 copos de açaí. Para açaí, assim. Esse potinho de 250 ml. Aí pegamos caldas aqui, ó. Essa daqui, de chiclete. Aí pegamos blue ice, tá? E pegamos chocolate como eu achei para vocês. Peguei granola, M&M, marshmallow, leite, juba e o restante da esposa já tem em casa. A gente acabou que eu já estou no meu terceiro destino e mames está aqui. Minha mãe estava no carro, né, mãe? Dá um oi aí. E segue minha mãe cheia de pontinho na orelha, né? A mãe está ajudando muito. Vocês acham que minha mãe deu uma desinchada, gente? Olha isso. Minha mãe emagreceu bastante. Jéssica agora comendo. Levi tomando suquinho. E nós somos capotino, tá? Ó, capotino com chantilly. Aí temos pão de queijo. Queijo presunto pãozinho. Tem mais pão de queijo aqui. A faquinha que hoje vai ser dividido para três, tá? Porque somos dessa. Né, meninas? E é isso, gente. É o que? Ainda tem ele ali, ó. Então vai ser dividido para quatro, tá? Então aí, já dá muito like aí, gente. Acompanhe esse vlogão aí comigo e com a minha família. Levia está aqui, ó. Levia? Levia. Ô, Levia. Levia, manda beijo para a menina. Manda beijo para a menina. Beijo, beijo para a menina. Manda beijo para a menina. Manda beijo para a menina. A gente está aqui aguardando, ó, atravessar aqui, gente. Estamos no calçadão do Alcântara. Quem conhece esse calçadão, ó, vamos atravessar. Amor! Dá tchau pra Dinda. Dá tchau, dá tchau. Beijo, 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 beijo. Tem passeio mais gostoso que esse, gente. Aí está minha irmã Jéssica, minha mamãe, Marcélia. Estamos aí pelo Alcântara. Olha, Jéssica, eu mandando vocês escolherem um ou dois. E aí, elas já tinham escolhido a estampa delas do kimono. E elas resolveram levar o vestido igual. Vai ser muito lindo, né, gente? E essa daí é a minha escolha. O que vocês acharam, gente? E aí, é o finalzinho de loja. Demos uma paradinha, gente, na CEA, pra Jéssica comprar uma roupinha pro Levi. Ele tava quase dormindo no carrinho, morto de cansaço. Gente, saí de Alcântara, do Alcântara, né, né? Tô aqui mega cansada. Aí, compramos tudo. Não gostei mais da coisa, por quê? Muita música, mas... Fomos numa loja, fizemos uma festa, conseguimos comprar bastante coisa. Comprei coisas pro Miguel também, uma roupa pra Miguel. Compramos o presente já no aniversário. E agora, viemos almoçar todo mundo junto. Tá, gente? Dá pra vocês aí, ó. Ó, Guel tá aqui. Guel. Todo mundo. Vander também tá por aqui agora, ó. Todo mundo aqui pra almoçar, né? Tá calor? Gente, falar pra vocês. Mulher pra ficar bonita, sofre, hein? Ó, fomos almoçar. Aí, estou aqui na casa da Jéssica, com o produto no cabelo, tá vendo? Tomei um banho. A primeira coisa que eu fiz foi tomar um banho pra ficar fresquinho. Tinha que lavar o cabelo, né, de resíduo pra tirar. Aí, Jéssica passou a progressiva aqui no meu cabelo. E aí, vou mostrar pra vocês o que já estamos fazendo por aqui. Porque é uma semana. Hoje é um dia que eu tirei pra me cuidar, cuidar de mim, né? Um pouquinho. Porque não vai ser tudo hoje, né? De repente... Não, não vai ter como gravar pra vocês amanhã, porque vai ser outro dia já. Mas amanhã eu ainda vou fazer mais coisas pra mim. Entendeu, gente? É isso aí. Mulherada, bora, vamos se cuidar. Tá? Porque pra gente cuidar do próximo, a gente também tem que se cuidar. A gente tem que estar bem com a gente mesmo pra poder a gente conseguir, né, passar aí, ó, uma boa impressão pra essas pessoas. E também terem incentivar as outras pessoas também a se cuidar. Claro que pelos meus vídeos aqui, sempre, né, sempre vocês vão me ver arrumada, nem sempre vocês vão me ver bonita, porque é... Mas às vezes acontece, entendeu? Mas não é sempre que eu quarto com vontade de me cuidar, de me arrumar, não. Tá, gente? Mas é isso. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o que estamos fazendo agora. E depois, mais tarde, né, eu mostro pra vocês aí o resultado do... do cabelo também. Miguel está lá no quarto com o Levi. Leandro tá aqui. E vou mostrar agora a Jéssica. Aí, gente, ó, dando aquele trato nas unhas, né, Jéssica? Aí, ó, dando trato na unha. Minha mãe foi pra casa e... E é isso. Minha mãe tá em casa, vai pra casa descansar. Tem que fazer dela também. E tem que fazer a minha mãe também. Jéssica que faz as minhas seis unhas, a dela, ela tá usando de gel, gente. Eu não estou usando unha em gel, não, tá? Eu até iria colocar essa semana, mas... Não, o que mais tem que fazer é só o gel. É. Já deve deixar um pouquinho lavinho. É, né? Tá comprido. É, vamos tentar. Se der certo, a gente mostra pra vocês, tá? Por aqui estamos. Gente, olha a diferença. Esse pé tá cutilado, né? E esse aqui não. Olha a diferença. Meu Deus do céu, gente. Muita, muita diferença que dá, né? Caraca, olha isso. Hum, hum, gente, ó. Gente, fui lá, lavei o cabelo um pouquinho, né? Pra... Porque aqui tava ficando um pouquinho vermelhinho. Aí eu tirei um pouco do produto, né? E Jéssica foi botar o Livre pra dormir. Aí eu tô aqui aguardando ela finalizar lá. Terminar de botar. Pra gente dar continuidade. Aí tão bom a gente tirar um tempinho pra cuidar da gente, né? A gente cuida de todo mundo. A gente cuida da nossa vida. A gente cuida da nossa casa. A gente cuida de filho, né? E é muito bom quando a gente tira um momento pra poder cuidar da gente. Naquela hora também fui em Alcântara, né? Depois eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Fiz umas comprinhas pra mim. Estava precisada, né? E consegui comprar. Aí eu tô muito feliz. E assim, eu tô muito feliz. Por aqui estou, hein, galera? Ainda não fui embora, não. Muita luta. Algumas horas depois. Olha, nesse meio tempo aí, já arrumamos estações pra ir trabalhar. Final de semana. Lembra que eu mostrei pra vocês? Comecei no SEASA, né? Compartilhei com vocês no SEASA. Aí agora peguei as coisas. Já botei na bolsa lá. Já separamos algumas coisas. Ainda ficaram faltando algumas coisas, mas nem tanto. O Levi acabou de acordar, estava dormindo. O Davi tá aqui, chamou da escola. Dá oi, Davi. Davi? Oi. Intertido. Mas por aqui estamos, gente. Estou aguardando o Antônio vir buscar eu e o Miguel. Eles são do trabalho. Aí ele vai vir buscar a gente pra poder a gente ir pra casa. Gente, por aqui hoje tá um calor, né, Jéssica? Tá, a gente tá tendo que ficar com o ventilador de ligado. É, gente. Eu vou pra chegar no quarto que tá com o ar ligado. Porque o ar é química, né? Ainda mais pra duas dias. E aqui bagunça. Aí tá trabalhando. É, com a bagunça tudo. Aí desalinha tudo que Jéssica tá arrumando, entendeu? Aí não tem como. Aí por aqui estamos. Mas estão falando assim, questão de calor mesmo, sabe? Lá fora. Ora, ótimo poder ir pra uma praça, gente. Mas quando a gente tá cheio de coisa que eu vou fazer, não vai ter como. Mas era bom finalizar a noite numa praça com essas crianças, né? Gente, vocês querem saber? Eu tava na casa da Jéssica. Acabou que a gente resolveu trazer as crianças na pracinha. E por aqui estamos, né? Finalizei meu cabelo, ó. Como vocês podem ver. Finalizei o cabelo. Coloquei uma blusa lá de Jéssica. Uma bermuda, porque eu estava, ó. Com a roupa de ficar em casa. E viemos na pracinha com as crianças. Vou mostrar pra vocês aqui as crianças. Estão brincando bastante. Bastante iluminação, ó. E é isso, gente. Por aqui estamos, tá? E... Cansada. Estou. Mas as crianças gostam disso aqui, sabe? Passa tão rápido que a gente não gosta de deixar passar esses momentos. A gente gosta de aproveitar sempre. Entendeu? Aí vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui. Tô com a mochila do Levi, ó. Nas costas. Olha quem tá por aqui. Cuidado que isso aqui é a escada, hein? Aí não dá pra descer. Ó, gente. O Miguel tá aqui. A Jéssica tá ali. Cadê a Davi? A Davi tá por aí. A Davi tá ali, ó. A Davi tá aqui, ó. Brincando de bola. Vejo pra vocês aqui, ó. Quem tá gostando? Vem. Vem, Levi. Vamos no aviãozinho Ele quer ir na gangorra Gente, Davi Levy está indo, para onde ele será que está indo? Olha isso, gente Vamos lá pegar a bola dos irmãos Vamos lá pegar Deixa eu ver 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 Meus amores Vim finalizar o vídeo com vocês Já estou no outro dia Estou indo para o meu compromisso Que eu vou tentar gravar um pouquinho para vocês Não sei se vou conseguir Mas quando chegar eu converso Como vocês viram um pedacinho Eu dei uma limpadinha aqui na Samambaia Deixa eu mostrar para vocês Conforme vocês me falaram Para poder eu estar tirando as folhas cegas dela Aí eu tirei algumas aqui Ainda ficaram um pouquinho só Mas depois eu tiro com mais detalhes assim Vou tirar mais um pouquinho Mas assim, já ficou muito bom Ainda muito gostava Olha as comprinhas Vou mostrar para vocês Eu sei que vocês gostam de ver E eu vou compartilhar para vocês Tudo o que eu comprei Eu não fui para a rua Na intenção de comprar tudo isso Eu ia comprar apenas uma roupa Porque eu tenho um aniversário para ir E eu iria comprar uma roupa Mas vamos começar por aqui, gente Olha esse macacão que eu comprei Está vendo? Até o pé Aqui no pé tem um elástico Mas ele é desse modelo aqui Bem lindo Comportado Não sei se vocês estão conseguindo ver Depois o corpo vai ficar melhor Para vocês acompanharem aí Mas olha como é bonito, gente Está vendo? Tem esses botões Ele é todo de botão aqui na frente Muito bonito, né? Ó Esse E no final daqui a pouco Eu vou falar para vocês O valor de tudo Ó Desse vestido Desse macacão Aí Eu tenho um aniversário para ir Eu acho Que eu vou com esse vestido Desse macacão aqui É macaquinho, tá, gente? Para esse vestido Aparece vestido aqui na frente Está vendo? Aqui na frente Parece que é um vestido Mas é macaquinho Para a gente Que tem criança É a melhor coisa, né? Porque chega uma festa Aí eu vou ajudar a Jéssica Para o Levi Para as crianças Então Esse aqui A gente está muito lindo Aí aqui na ponta dele É um elástico Eu só não gostei muito desse elástico Porque parece que fica Meio que apertando aqui Ó Está vendo? Mas é de elástico Aqui na ponta Aí fica meio que preso Meio que solto Fica presinho E a coisa dele Fica meio que soltinha Entendeu? Fica muito lindo Aí Esse aqui Macaquinho Ó Gente Vestiu muito bem Sério Ficou muito bonito Ficou tipo assim Chique Arrumado E não ficou todo tapado Entendeu? Olha aqui Aí Esse aqui Eu acho que esse aqui É o que eu vou usar No aniversário Que irei Né? Esses dias Inclusive fui na rua Para comprar Esse look Para poder ir para essa festa Aí Deixa eu mostrar Ah tá Lógico que a mãe Não pode sair na rua Sem comprar nada Para o Miguel Né gente? Então eu comprei Esse short aqui Para o Miguel Ó Orbege Aí aqui Aqui do lado Aqui tem esse negocinho Aqui Ó Essa é a bermuda Do Miguel Que ele vai Eu acho Eu acho Que ele vai com ela E eu e Jéssica Comprou a bermuda Igual para os dois A gente gosta de vestir Eles iguais Né? O Davi e o Miguel O Levi não tem como ainda Né? Porque Ele é muito pequenininho E eu também comprei Esse vestido longo Aqui gente Ó E aí eu comprei Igual minha mãe Vocês viram aí Que eu mostrei para vocês Um pedacinho Que Jéssica e minha mãe Compraram macacão Iguais Né? Foi o laranja É o laranja Né? De bolinho De bolas Né? E eu e minha mãe Comprou esse vestido rosa Olha Aqui atrás Ele tem esse elásticozinho Ó E ele é longo Todinho Olha que lindo Gente Olha Ai que lindo Amei cara Amei Ai tem esse vestido longo Aqui O ruim É ter que passar Aqui em casa Eu tenho ferro Mas eu preciso comprar Uma Minha mãe Até vou me dar Uma tal vai passar roupa Porque na tal vai ficar melhor Tá mais vestido longo Assim Pra poder passar na cama É bem ruim Ai deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ah tem Ai comprei também Pra botar junto com esse macaquinho laranja Eu já comprei um croppedzinho É simples Entendeu? Só pra poder não ficar os Pulando pra fora Que eu gosto de ficar com uma coisa E não ficar incomodando Toda hora ajeitando Ah é ajeitando Entendeu? Sutião O top Qualquer coisa Então esse daqui já bota por baixo Entendeu? E ai fica bem fechadinho aqui Porque como vocês viram Ele é meio que aberto aqui Na frente E eu não gosto muito Por causa dos meus seios Entendeu? Eu não gosto que fica muito Aparecendo assim Então Eu já comprei um top Justamente pra poder tá Com um macaquinho Porque tem modelo de roupa assim Que me incomoda demais E ele Se eu não usar um top Iria me incomodar Mas como eu vou colocar esse top aqui Esse é o outro Que eu tenho ali Eu queria na verdade um bege Um nude Porém gente Não tinha Entendeu? Ai Só tinha P E esse aqui é o M E eu na verdade queria o G Só que como eu já estava lá Eu falei Ah sabe uma coisa Eu vou levar Por mais que eu não use dessa vez Já vou deixar lá Porque as vezes Ó vira e mexe Eu tava até com outro top Eu fico com outro top Embaixo assim Entendeu? Ai também aproveitei Tava nessa loja E comprei Essa blusinha aqui Olha gente Ela é Não é Eu não sei se você vê Até aqui em cima Olha Ela é de De lã De É uma lãzinha Sei lá Ó Só que aqui embaixo Ela estica Tá vendo? Ela tem tipo Um coisa Ai eu achei bonitinho Entendeu? Com uma calça jeans Uma botinha Tudo bem A gente não tá em tempo De usar isso Porque tá um Hoje por exemplo O tempo tá fechado Mas tem feito bastante calor Então assim Eu não sei se eu vou ficar com essa blusinha De repente Eu troco Vou experimentar no corpo Eu não experimentei nada Ontra cheguei já muito tarde Entendeu? Em casa A gente levou as crianças na pracinha Né? E depois de aí Jéssica e Leandro Vieram eu deixar Então assim Tava cansada Já E o último item que eu comprei Foi esse aqui Ó Tem que sacudir Aí a gente passa no corpo Ó Não sei se vocês vão conseguir ver Esperar secar Tá gente? Vocês estão conseguindo ver pelo vídeo Ou não? Ó Isso aqui ó É de deixar o corpo bronzeado Né? O iluminador Uma iluminação Né? O iluminador corporal Aí a gente pega e passa Fica meio que bronzeada Porém você tem que Passar Tipo Sem a roupa E esperar secar Porque se você colocar com a roupa Você vai sujar a sua roupa E não esperar secar Entendeu? Então assim Eu não sei se ele tem paciência De passar isso no meu corpo Por quê? Porque eu já me arrumo correndo Então eu não sei se eu vou ter muito tempo De ficar esperando secar Mas vou deixar aqui Pra poder ver Até o resultado Que eu não vou mexer com esse braço agora Pra me ver até o resultado Que vai dar Né? Mas como vocês viram aí Gente Foi um passeio maravilhoso Que eu tive com a Jéssica Com a minha mãe Com o Levi Né? O restante das crianças O Miguel tava na escola E o Davi Tava com o Leandro Né? Então gente Passeios assim São maravilhosos Sério No dia anterior Que a gente combinou de ir Tava nada programado Aí do nada A gente combinou de ir Aí já fica naquela expectativa Porque eu sei que vai ser bacana Entendeu? A gente conversar A gente ri muito juntas Entendeu? Então assim Momentos assim São muito 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 essenciais Na nossa vida Quem tem Valoriza Porque quem não tem Sente falta Sente vontade De ter momentos assim Com pessoas especiais Na nossa vida Hoje em dia Né? É É muito Muito raro É muito difícil Você encontrar É Não digo de mãe e filha E também que eu sei que é difícil Tá? E até porque eu recebo Bastante comentários aqui Dos meus inscritos De vocês É que Sente falta Né? Da ausência da mãe Sente falta da ausência Dos irmãos todos juntos Ele fica relembrando Como era feliz A vida de vocês Que Algum momento da vida Né? A gente infelizmente A gente não tá preparado Pra perder O que você ama Mas é as consequências Da vida É a vida mesmo A gente Não sabe o dia Que vai acontecer Que horas vai acontecer Então E por isso A gente não saber É que a gente tem que valorizar Esses momentos assim Ah, mas parece bobo Foi só um passeio No centro do Alcântara Foi só um passeio É um passeio maravilhoso No centro do Alcântara Do lado delas Entendeu? Então assim Não somos perfeitas Claro que não somos Somos seres humanos Cada um tem seus Seus jeitos diferentes De ser Cada um age de uma forma Que às vezes Uma coisa acaba que Incomoda a outra Mas não é por isso Que as nossas indiferenças Que a gente deixa de lado Tudo isso A gente esquece Entendeu? E vai ficar juntas E é a melhor coisa Porque somos família E família é isso Entendeu? Não é todo mundo Concordando com o outro Igual que você tem um amigo Não é dizer que você concorda Com tudo que seu amigo faz Que você tem Não, às vezes você não concorda Porém cada um tem seus jeitos Entendeu? Se você puder Falar Olha, pula Não faz isso não Igual a Jéssica sempre fala Às vezes as pessoas Não botam pra fora Tipo assim Ah, não gostei de tal coisa É bom falar Porque às vezes a pessoa não sabe Às vezes a pessoa não se ligou E aí você falando Olha, falando Eu não gostei disso Entendeu? Então assim Acaba que Fica bem melhor Graças a Deus, né? Eu tenho horas duas Assim do meu lado E eu sou muito feliz por isso Muito grata pro Papai do Céu Por isso também É um evento que a gente Deve poder estar juntas A gente vai no aniversário Com o Promo de Jó Presente Que é o aniversário De uma prima minha E ao mesmo tempo A gente poder dividir Sabe? Sei lá É maravilhoso, gente Sério Muito feliz por isso mesmo Ontem e depois Eu ainda fui pra casa De vamos almoçar Vamos almoçar Todo mundo junto Aí depois eu fiquei Na casa da Jéssica É um almoção É um almoção Não Ficou na casa da Jéssica A Jéssica fez minha unha Do pé Tá linda demais É A Jéssica fez meu cabelo Olha como é que tá, gente Olha isso Ó E ela cortou meu cabelo também, ó Vocês conseguem ver? Ela tirou as pontinhas aqui Do meu cabelo Que estavam necessitadas Tava precisado Não precisando muito, muito, muito De fazer um corte Corte assim, gente Ela tirou só as pontinhas Igual ela fala Eu tenho mais pena Do que você tem De tirar Porque às vezes você chega Num lugar pra cortar E fala Eu quero tirar só as pontinhas O que que a pessoa vai lá? Tira um tantão Aí eu não gosto Que o cabelo já demora a crescer E eu não gosto De cortar meu cabelo muito não Só gosto realmente De tirar as pontinhas Quando estão precisadas E é isso Tô bem cedinho Tô saindo de casa agora Que você é de casa Vou botar Miguel na escola E vou resolver algumas coisas minhas Quando vamos chegar Eu vou mostrar pra vocês E o vlog Vou gravar E Miguel está dormindo Vou acordar ele agora Porque ele precisa se arrumar São sete e meia da manhã Ele vai acordar agora Vai se arrumar Pra gente poder ir pra escola Ele ir pra escola E eu ir pro meu destino Tá bom, gente? Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar esse vlog aí Queria ter mostrado Mais coisas Porém Gravar na rua É complicado Devido a música A gente quer muita música Entendeu? Então eu teria muitos direitos autorais Mas enfim Eu tenho certeza que vocês gostaram E isso daqui O que vocês acharam Das minhas comprinhas E como eu falei pra vocês Que eu gosto de falar preço Irei falar o preço de tudo Porque eu sou dessa, gente Por aqui, ó A realidade, hein? Ó Esse marronzinho Não sei se vocês conseguem ver R$16 Esse cropped preto R$13 É bem simples, tá? Esse daqui, gente, ó Foi R$20 Esse vestido longo Esse macacão Era R$80 A moça falou que abaixou tudo E aí Que tão mudando coleção, né? Mudam aí Fica barato Aí, ó Esse aqui foi R$35 Aceito pra vocês, gente Vou falar uma coisa pra vocês A minha intenção Era comprar um look Acabou que com o valor Do look que eu tinha visto Eu consegui comprar Três roupas De sair pra mim assim Entendeu? Então, assim Valeu super a pena Ai, gente É muito bom Quando você vai na rua Comprar uma coisinha pra você Eu, como vocês podem ver Sempre que eu gravo Eu sempre gravo com as mesmas roupas Eu tenho muita roupa Mas acaba que Quando eu guardo Fica as primeiras em cima Aí eu vou lá Na hora da pressa Pego a primeira e visto Mas, entendeu? Se eu procurar lá Eu tenho uma coisinha pra vestir Mas, realmente, pra essa festa Eu queria me... Ai, gente, olha Secou Secou Olha Ai, que lindo, gente Olha Ai, já amo Já amei Já amei Já me imagino No cara na volta Com isso tudo Mas, é isso, gente Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Dá muito like Se inscreve Ativa o sininho Deixa um comentário Bem lindo aí E se vocês ficaram Até aqui Eu quero ver Quem vai escolher Escrever a palavra-chave Que é Iluminador Iluminador Quero ver quem vai escrever Essa palavrinha Vou dar muito coraçãozinho Pra vocês E é isso, gente Beijo Se vocês gostam de vídeo como esse Deixem nos comentários também Pra poder saber Que vocês gostam Desse tipo de conteúdo Tá bom? Beijo no coração de vocês Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos Tchau